Mais uma vez, quero desejar os parabéns para a banda da Polícia Militar de Rondônia, que está sendo conduzida pelo Tenente Kelson Ferraz, e parabéns a todos os músicos, e escutem, lá vem a banda, o excelente trabalho que eu e Vinícius Reis Rodrigues fizemos lá em Rondônia, está aí o resultado. Gratidão a todos vocês. Lá vem a banda, venha ver como é que é, Vamos todos com a banda, na banda do vai quem quer Lá vem a banda, venha ver como é que é Vamos todos com a banda, na banda do vai quem quer Já é tradição, a banda, a banda pessoal Esse cortejo fabuloso, sábado de carnaval Lá vem a banda, venha ver como é que é Vamos todos com a banda, na banda do vai quem quer Lá vem a banda, lá vem a banda, vem a ver como é que é Vamos todos com a banda, na banda do vai quem quer Já é tradição, a banda, a banda pessoal Esse cortejo fabuloso, sábado de carnaval Já é tradição, a banda, a banda pessoal Esse cortejo fabuloso, sábado de carnaval Eu sou o teu amigo, sábado de carnaval E aí E aí